Jesus, abençoa-nos Senhor. Jesus, desperte os advogados para Deus. Advogados despertem para Deus. Desperte o Senhor para a consciência de responsabilidade frente à responsabilidade que possuem, ao gerenciar a função que tu lhes confiaste. Desperte-os para a consciência e para o entendimento de que estão advogados, mas de que não são advogados. Portanto, a próxima reencarnação que os espera pode ser de extrema miséria. Advogados, despertem para a importância da prática do bem e da caridade. Advogados, despertem para as realidades do Espírito Eterno. Jesus, sintonize os advogados com as forças do bem. Ó Jesus, acende essa luz. Advogados, sintonizem com as forças do bem. Desperte-os advogados para o amor incondicional aos que sofrem as misérias do mundo, as dores da fome e das injustiças. Desperte-os, Senhor, para a felicidade que os aguarda se souberem gerenciar bem a função que tu os confiaste, para zelar pela paz, pela harmonia e pelo cumprimento da lei. Jesus, desperte-os advogados do mundo para a consciência de responsabilidade pelo futuro da justiça na terra. Jesus, desperte-os. Jesus, desperte-os advogados para Deus. Jesus, desperte-os advogados para Deus. Advogados, despertem para Deus. Advogados, despertem para Deus. Jesus, abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos e ilumine nossos irmãos que estão nessa árdua função de gerenciar as leis, de lutar pela justiça, Senhor. Lutar pelo bem de nossa sociedade. Abençoai-os, Jesus. Lutar pelo bem de nossa família. Música Música Música